Estação TJ informa. Em 27 de novembro, ocorreu o encerramento do terceiro encontro do Sistema de Justiça Criminal, realizado no auditório Gervásio Leite do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a participação dos ministros do STF, Gilmar Mendes, e do STJ, Rogério Schietti. Antes de sua palestra no painel de diálogo com o tema O papel do juiz criminal na sociedade contemporânea, o ministro Rogério Schietti enfatizou alguns pontos críticos do sistema carcerário brasileiro. E no âmbito do direito criminal nós temos verificado realmente uma série de mudanças, tanto no âmbito social quanto jurídico. Enfrentamos hoje um momento que já vem de algum tempo de uma sociedade que cada vez mais produz índices altíssimos de criminalidade violenta e, por outro lado, um índice pequeno de punição de crimes violentos, como é o caso de homicídios. Por outro lado, temos uma população carcerária imensa e uma boa parte dela composta por pessoas que praticaram crimes não violentos. Então é preciso que o Poder Judiciário e a sociedade, acima de tudo, reflitam sobre isso para que possamos determinar se realmente estamos no caminho correto. O evento foi realizado nos dias 26 e 27 de novembro e transmitido pelo canal do YouTube, arroba TJMT Oficial. Ele foi organizado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Ex-Magis, e pela Comissão sobre Drogas Ilícitas. Com informações, Helene Coimbra.